Mais um lançamento do Murilo Azevedo Ah velho, agora vai hein, essa vai tocar em todas as quebradas Escuta aí, escuta aí Oh meu Deus, ninguém tem culpa de nascer favelado Então avisa pra esses mandados Toma cuidado quando tiver subindo Que aqui no bumbum menodão tipo a granada sem pino Qualquer momento menodão explodido Revoltadão no dia a dia sofrido Tudo mudado, acabou a palhaçada de verme, viscula Acha querer tirar nó como nada Vem de blindado, acha que bota terror Mas na real só assusta morador Porque pra nós um dirigo é normal Então manda ele vir a pé de igual pra igual De dia é mole, aí é bancada Pegar morador e dá tapa na cara Brota de madrugada pra ver quem é quem E tu vai ouvir os pênis de sem pênis de sem Vem, 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 Oh meu Deus, ninguém tem culpa de nascer favelado Então avisa pra esses mandados Toma cuidado quando tiver subindo Que aqui no mundo não é tão tipo a granada sem pino Qualquer momento menor tão explodido Revoltadão no dia a dia sofrido Tudo mudado, acabou a palhaçada de verme, visculacha Querer tirar nó como nada Vem de blindado, acha que bota terror Mas na real só assusta morador Porque pra nós o perigo é normal Então manda ele vir a pé de igual pra igual De dia é mole, aí é bancada Pegar morador e dar tapa na cara Brota de madrugada Pra ver quem é quem E tu vai ouvir os pentes de 100 Vem de dia é mole, aí é bancada Pegar morador e dar tapa na cara Brota de madrugada Pra ver quem é quem Vai ouvir de 30 e os pentes de 100 Vem de dia é mole, aí é bancada Vem de dia é mole, aí é bancada Pegar morador e dar tapa na cara Brota de madrugada Pra ver quem é quem E tu vai ouvir os pentes de 100 Vem, 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 vem Tchááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Tchau, tchau.